E aí quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse aqui é o BD. E chegou o dia em que falamos sobre mulheres pretas. Isso mesmo, hoje é dia de Foi Preta Quem Fez! Eu adoro essa série, mesmo. E antes da gente começar a nossa lista de hoje, você já se inscreva aqui no canal. Só rolar aqui embaixo e clicar no vermelhinho e depois clicar no sininho pra ativar todas as notificações do canal. E deixar aquele troféu joinha pra fortalecer a série, fortalecer esse espaço aqui que é nosso, a gente faz junto, tá? E também deixa nos comentários quais outros temas de mulheres pretas vocês querem que eu traga aqui no Foi Preta Quem Fez. Listas de mulheres do quê? Escritoras? Novamente, listas de cientistas? Ativistas? Políticas? Cantoras? A gente vai falar de música, mas nós não vamos falar de mulheres negras cantoras, porque hoje nós vamos falar daquelas mulheres que compõem as músicas. Nós vamos falar de mulheres negras compositoras. E eu queria fazer essa pesquisa já fazia um tempo, desde que eu vi um trabalho incrível sendo apresentado na União de Mulheres do município de São Paulo, que levantavam as mulheres compositoras no Brasil. E a primeira na nossa lista é a Ellen Olleria. Ela atua como compositora desde os anos 2000, já tem cinco discos gravados. É uma preta, lésbica, periférica de Brasília maravilhosa, entendeu? Foi a primeira vencedora do The Voice Brasil e nas suas músicas ela fala muito a questão dos direitos civis das mulheres, LGBTs, da negritude. Tipo, é uma produção fantástica. Ela, além de ser a primeira ganhadora do The Voice Brasil, ela também já se apresentou no Fórum Social Mundial, no Latinidades, e o último disco dela é o Afrofuturismo. E todo mundo deveria ouvir Afrofuturo, porque é uma música fodástica. A outra compositora que eu trago aqui, tipo, é do hip hop e é a MC Luana Hansen. Já faz um tempo que a Luana faz um corre muito grande no rap, né? Eu tive contato a primeira vez com ela quando lançou um documentário que ela fez parte, chamado Quatro Minas, da Elisa Garjulo. A letra é muito foda, meu. A Luana Hansen, ela consegue montar as letras dela com informações e pesquisas riquíssimas. Mas, Ventre Livre, a Marcha de Mulheres Negras... Gente, é muita música foda que essa mulher compõe, sabe? Ela já escreveu sobre a legalização do aborto. Em 2015, ela produziu esse hino maravilhoso que a gente canta até hoje no movimento de mulheres negras. Marchar contra o racismo eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Tombou tudo quando cantou isso em Brasília, com aquelas milhares de mulheres negras do Brasil inteiro lá em 2015. Eu vou deixar aqui no cartãozinho o clipe dessa música que vocês precisam ouvir. Também vou deixar o Ventre Livre aqui. E vocês precisam conhecer as músicas da Luana Hansen. Aí vamos falar da Chiquinha Gonzaga, né? A primeira mulher que compôs a letra de uma marchinha de carnaval no Brasil. E aí vai me chegar os branquinhos e vão virar pra mim e falar Ah, mas eu vi a série da Globo em 99 e ela não era negra, ela era branca, Luca. Meu, a Globo embranqueceu a Chiquinha Gonzaga quando contou a história. Simples assim. A Chiquinha Gonzaga, ela era neta de escrava por parte de mãe e o pai dela era um militar ilustre. Ela foi a primeira chorona no Brasil, ou seja, foi a primeira pianista de choro, além de ter sido a primeira pessoa a escrever uma marchinha de carnaval com letra. Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar Rosas de ouro é quem vai ganhar Rosas de ouro é quem vai ganhar Importante lembrar que a primeira ópera escrita pela Chiquinha Gonzaga não foi encenada porque os trabalhadores da música daquela época achavam que era música de mulher e que não merecia ser encenada. Só que as outras 75 operetas que ela escreveu foram encenadas e foram um sucesso na época. Além de trampar num treco que era só de homem, aonde ela tinha que encarar o machismo gigantescamente, ela também virou e encarou um divórcio. Ela encarou um divórcio, sabe? Foi deserdada pela família, teve um monte de condenações morais naquela época porque trabalhava com música, porque foi viver com um cara que ela escolheu e não o marido que o pai dela tinha escolhido. E não dá pra terminar essa lista se a gente não for falar das mulheres do samba. A primeira mulher sambista que eu escolhi foi a Alessi Brandão. A Alessi Brandão é foda, meu. Eu lembro quando eu era uma baixinha da Xuxa e a Alessi ia cantar no show da Xuxa, sabe? Tipo, eu ficava, nossa, que mulher foda. E eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2015 por conta da Marcha das Mulheres Negras e afim. A Alessi foi a primeira mulher a participar da ala de compositores da Mangueira. Ela tem 23 discos lançados. O primeiro foi em 75 e já chegou chegando com vários prêmios da crítica, sabe? E assim, todas as composições delas, em todos os discos delas, tem as questões sociais envolvidas do país. Isso é uma das coisas que se avalia de que ela ficou durante 5 anos sendo boicotada pelas gravadoras. Porque ela falava muito sobre o que estava rolando no Brasil, nas suas composições. E não dá pra falar de compositoras e sambistas no Brasil se a gente não fala da diva morna desse país. Salve, dona Ivone Lara, a rainha do samba! Ela foi a primeira mulher a entrar numa ala de compositores de uma escola de samba da história. Foi ela que, tipo, começou essa coisa de que mulher pode compor samba também e também pode estar na ala de compositores de escolas de samba, entendeu? Enquanto ela estava também compondo com escolas de samba e afins, a dona Ivone Lara trabalhou por muitos anos em hospitais psiquiátricos até que ela se aposentou em 1977 e foi se dedicar exclusivamente à carreira musical. A dona Ivone, ela é tão maravilhosa, as suas composições e a sua importância na música, ela é tão gigante que vai pra além do samba, né? Os compositores e cantores de, por exemplo, música popular brasileira tratam a dona Ivone Lara como se fosse uma grande autoridade da música brasileira, que ela é, entendeu? É... é um respeito gigantesco. E é isso, gente. Esse foi o Preta Quem Fez dessa semana com compositoras negras, a gente produz música pra caramba, tem um monte de mulher preta aí que eu fui, acabei levantando também e eu provavelmente vou faça outros vídeos falando sobre compositoras negras, negras na música, porque falei só uma partezinha que tem no Brasil. Fora do Brasil tem milhares também que são podásticas e que a gente precisa falar sobre elas. É... já conhecias alguma das mulheres que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo, fala de outras compositoras negras que tu conheces também. É... na descrição do vídeo estão os links de toda a pesquisa que eu fiz pra vocês terem informação mais aprofundada sobre essas mulheres maravilhosas. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, clicar no sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos do canal. Largar o seu troféu joinha pra fortalecer essa série, né? E a gente se vê semana que vem, ok? Mua!